Hoje é seu aniversário Parabéns minha mãe querida Lhe desejo felicidade E também muitos anos de vida Lhe desejo felicidade E também muitos anos de vida Adeus lá do céu e eu peço Pra sempre seguir os seus passos Ó minha mãe, minha vida Aceite meu forte abraço Adeus lá do céu e eu peço Pra sempre seguir os seus passos Ó minha mãe, minha vida Aceite meu forte abraço Hoje é seu aniversário Parabéns minha mãe querida Lhe desejo felicidade Lhe desejo felicidade E também muitos anos de vida Lhe desejo felicidade Lhe desejo felicidade Lhe desejo felicidade E também muitos anos de vida Adeus lá do céu e eu peço Lhe desejo felicidade Pra sempre seguir os seus passos Lhe desejo felicidade Oh minha mãe, minha vida Aceite meu forte abraço Lhe desejo felicidade Aceite meu forte abraço Teu forte abraço Ti t 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 E aí